O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, como eu dizia no começo desta celebração eucarística, neste domingo, dia do Senhor, justamente por ser dia 31 de janeiro, a família salesiana no mundo inteiro celebra a solenidade de São João Bosco, este sacerdote italiano que, no exercício do ministério sacerdotal, foi um pai, foi um mestre, foi um educador da juventude. A comunidade Canção Nova é membro da família salesiana e, por isso, nós celebramos esta solenidade festiva de São João Bosco. Inclusive, gostaria de saudar com todo afeto os meus irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, espalhadas por diversas frentes de missão no Brasil e além Brasil. uma vez que nós vivemos neste final de semana, o nosso retiro em preparação para a renovação do nosso compromisso com o carisma, com a missão da Canção Nova, este compromisso que nós renovaremos no próximo dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor. Canção Nova, olhemos para São João Bosco e aprendamos com Dom Bosco as mais importantes lições para que realmente possamos ser Canção Nova, para que realmente possamos assumir a nossa nossa missão, com entusiasmo, com aquela gana, aquela vontade imensa de salvar almas. Assim como Dom Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. Que esta súplica de Dom Bosco penetre profundamente os nossos corações. que realmente nós possamos, como membros da família salesiana, dar a nossa vida, por causa não somente da salvação pessoal, mas por causa da salvação dos outros. A salvação de tantos irmãos e irmãs, que ainda talvez não tenham sido alcançados pela graça redentora de Jesus. Irmãos e irmãs, membros da família Canção Nova, meus queridos irmãos e irmãs da comunidade, em nome do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, quero dirigir-lhes uma palavra. Por graça de Deus, o nosso querido Dom Bosco colocou em prática uma importante bem-aventurança ensinada por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São João Bosco não apenas se compadecia da miséria dos outros, mas ele, movido pela misericórdia do Senhor, tocado pela misericórdia de Jesus, procurava tirar o outro daquela situação de miséria, principalmente de miséria espiritual, mas também a miséria moral, a miséria social. São João Bosco, sem dúvida alguma, é um grande do reino dos céus, como Jesus nos ensinou no evangelho de hoje, justamente porque no serviço pastoral, São João Bosco se fez jovem com jovens, se fez pequeno com os pequenos, para conquistá-los para Cristo. Eu me fiz tudo para todos, como é o lema sacerdotal do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. São João Bosco não desprezou os pequenos, não foi indiferente às necessidades espirituais, morais e sociais dos pequenos. Ele pôde presenciar na sua vida, São João Bosco pôde presenciar no seu ministério sacerdotal, a realização da profecia de Ezequiel, que nós ouvimos na primeira leitura desta solene liturgia. Deus, por meio de Dom Bosco, apacentou o seu rebanho, e ele continua apacentando por meio da imensa da família salesiana, como nós ouvimos no salmo responsorial, como um pastor toma conta do rebanho, assim também o Senhor Deus cuidou de suas ovelhas por meio da vida e do ministério de São João Bosco. São João Bosco vivia a urgência dos tempos, como nós ouvimos na segunda leitura desta Santa Missa, nesse trecho da carta de São Paulo aos filipenses. Criativamente, Dom Bosco, vivia na alegria do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Canção nova, repito, alegrai-vos no Senhor. Sim, ele vivia a urgência dos tempos, e por isso vivia a urgência da evangelização, porque ele sabia muito bem que o Senhor estava próximo. São João Bosco sabia que os jovens precisavam fazer a experiência da amabilidade do Senhor. Como disse São Paulo, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Por isso, Dom Bosco doava a sua vida pela salvação dos jovens, dando a eles a experiência da amabilidade do Senhor, a experiência da ternura de Deus. Disso nasce o sistema preventivo de Dom Bosco. Educar os jovens pela via do amor de Cristo, pela via da ternura de Deus. Por causa da evangelização da juventude, Dom Bosco se ocupava de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é digno de respeito, de tudo aquilo que é justo, puro, amável ou honroso. São João Bosco se ocupava de tudo o que é virtude, de tudo o que é louvável ou, de qualquer modo, mereça louvor. Família Canção Nova, por sermos família salesiana, devemos aproveitar o retiro que nós estamos vivendo neste final de semana para nos perguntar, somos também misericordiosos, assim como foi Jesus, assim como foi este servo de Jesus, São João Bosco? Temos de fato em nosso coração o desejo de salvar os mais necessitados, salvar essa juventude tão carente do amor de Deus? Como nós sabemos, a cada ano, o reitor morro dos salesianos, ele emite para toda a família salesiana uma estreia, uma espécie de roteiro espiritual para que nós, família salesiana, coloquemos em prática também na nossa missão. E neste ano de 2021, a estreia, ela tem como tema principal o tema da esperança. O reitor morro, padre Ángel Fernandes, ele nos faz um forte apelo para que sejamos no mundo em que vivemos um sinal forte, um sinal eloquente da esperança de Deus. Neste mundo onde nós nos deparamos com pessoas em desespero, perdidas, sem saber o rumo que deva tomar em sua própria vida. A partir do testemunho de São João Bosco, devemos todos nos perguntar como ser um sinal de esperança de Deus no mundo em que vivemos. Em primeiro lugar, seremos sinal de esperança em Deus se nós proclamarmos com a vida, testemunharmos com a vida a primazia de Deus, sendo especialistas da transcendência de Deus, sendo especialistas de oração, sendo especialistas de vida espiritual e também, irmãos e irmãs, especialistas de caridade. Não é à toa que nós somos uma comunidade de amor e adoração. Não é à toa. E, portanto, devemos ser especialistas de caridade a partir do amor fraterno entre nós e também de um amor de caridade, de um amor que promove as obras corporais de misericórdia na vida dos mais necessitados. Supliquemos a intercessão de São João Bosco para que, neste ano de 2021, o nosso compromisso com o carisma canção nova seja forte, seja bonito, seja eloquente. O nosso compromisso seja sinal da esperança do Senhor no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.